Quero apresentar a sua vida, sua família, sua casa nas mãos de Deus. Eu creio que a oração é a chave da vitória. A Bíblia diz que a oração muda as coisas. E desde o dia que eu comecei a fazer estas orações, eu tenho visto resultado sobrenatural. Deus de Israel, é diante da Tua presença neste momento que eu quero abençoar, Jesus, essa pessoa que está agora assistindo, essa pessoa que está agora ouvindo e vendo esta oração. Eu quero que Deus toque de forma sobrenatural na sua mente, no seu coração, na sua alma. E eu quero que Deus faça com que nasça algo sobrenatural de fé na sua vida. Porque a fé faz ver o invisível. Porque a fé faz acreditar no inacreditável. E quero liberar uma palavra profeta que a última palavra não é do médico, não é do advogado, não é do supremo tribunal. A última resposta é de Deus, é do céu. E eu quero, nesta noite, ministrar sobre a Tua vida, uma unção de cura do sobrenatural de Deus. Uma unção de milagre na sua vida. Repreender toda sorte de doença e determinar a Tua cura. O Teu milagre em nome do Senhor, Jesus, receba na Tua casa a cura, receba na Tua casa o milagre, receba na Tua família o milagre. Esta noite, Deus te visita com um milagre em nome do Senhor, Jesus. Recebe de Deus a Tua vitória nesta noite.